Gente, vamos começar a fazer por turma. E a primeira turma é o segundo ano. A turma da Tia Miriam! Bom, gente, como vocês sabem, eu vim aqui pra fazer desenhos. Então, hoje eu vou mostrar os meus desenhos e fazer um pouco de desenho pra mostrar pra vocês. Bom, gente, esse aqui é o meu desenho. Não gostei, isso é amor, mas pra eles uma massa de um plano dele. Se não pegar ninguém, a gente não liga pra você. Se não se trocar fora. Para que se chegue a desiludir, o que será bastante pra você, eu vou pedir. Se ele não se quer, supera! Se ele não se quer, supera! Se ele não se quer, supera! O que será bastante pra você, eu vou pedir. Amém. 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 Muito bem. Agora é cantando bem a Giovanna. Eu gosto de você, que gosto de ficar com você Pela vida, não perigo seu grito O meu melhor é a vida, o meu amor Se a gente olhar, se a gente pensar Se a gente dança, se dançar A mulher é tão rural a gente vive A mulher é superando a pureza Um inimigo pra Deus, o meu filho vem O filho vem Ela é, vai lá, vai e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar A mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida Que mundo é esse, que a mulher é a gente vive A mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida A mulher é a vida, a mulher é a vida Eu não tô aqui para a sala, vou lá pra casa Morro que o nosso corpo te abraçar E se for uma dor de cadeira com o meu amor E se eu te abençoar, eu te abençoar Não tô falando de amor, pra sobrar É que a gente se confina melhor, se tem roupa Se eu não vou deixar só fechar, vou lá passear E se eu te abençoar, eu te abençoar Eu não tô falando de amor, pra sobrar É que a gente se confina melhor, se tem roupa Se eu não vou deixar só fechar, vou lá puxar E se eu não vou deixar só fechar, eu te abençoar Ouatese agora, irmã com o meu amor E se eu não vou deixar só fechar, eu te abençoar Eu tô aqui pra escola, eu te abençoar Pela colabora da dor em casa, Pela colabora da dor em casa, Pela bolinha a outra peça, Pela corriga e sobra, Pela bolinha a outra peça. Pela colabora da dor, Isso aqui, Eu penso mesmo que eu teria, Por isso daqui ali, Um cante ali, Eu penso que o brilhinha, Você bem do bem, Eu te dou um carinho, Quando o vento chega eu vou no seu ouvir Quando o vento chega eu vou no seu ouvir Quando o vento chega eu vou no seu ouvir Quando o vento chega eu vou no seu ouvir Quando o vento chega eu vou no seu ouvir Quando o vento chega eu vou no seu ouvir Quando o vento chega eu vou no seu ouvir Tала-tala! Taba-tala, 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 taba-tala Mãe, maestra, maestra, istante fora dessa κι an drei e-me peinem, nem me кв pedaço juniores da estar com bêlau dentro dessa. Estteira, esta tá morando todo o somco mesta, da pe слadão tinha Yan grazing o Kê era o Kê era ver nesse? Na, 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 na. Se quiser dar certo Com o qu evaluating A nossa última deixou em você Fala do seu pai A sua pergunta é Se quiser dar certo Com o qutitão Só o que eu e você E a gente show O que eu e você Quando eu acho que eu e você Quando eu e eu e você Quando eu e eu e você Quando eu e eu e a gente Quando eu e a gente Viva, rei, dos igrejas No meio do reino ninguém tem a beleza dela Sou doido, sou tabela Mas me eutura só se afetou de outubra Se você quiser ela, é a cara sobre a sua Doidinha, doidinha, doidinha E o encarço é com o cara dela Já cuida sobre mim, olha o mar aqui Vai ter a chave do meu coração pra ela Vou chamar de risco, que eu vou fazer o mar real pra ela Vou chamar de risco, que eu vou fazer o mar real Vou chamar de risco, que eu vou fazer o mar real Obrigado gente, os vale a chave do meu coração Obrigado gente, os valei, vocês já gostaram de se formar do rádio Obrigado Lúdia, Lúdia, Lúdia Lúdia, Lúdia, Lúdia A minha companhia Pra nos sentir só Não se apontou uma, não sai de uma vida já, Não é bem se pretende, e se nem volta. No vida, não é um bom divino, Não se apontou uma vida, 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 Hoje é você, você é a razão da minha feliz final. Hoje eu vou falar, já senti meu celular vibrar. Abre-me, dormindo, acalma, ser paciente é me escutada. 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 Aplausos 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 Tra largs on Tra largs on Paint a rope Aplausos 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 Oh, watch me, watch me, oh Watch me, watch me, oh O que eu trago, o que eu tragoир A Prago do lado na boca A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Nenhuma pessoa branca que vive hoje é respirável pela escaridão, mas todos os brancos vivam hoje colhem os benefícios dela, assim como todos os negros que vivem hoje têm cicatrizes dela. Amém. Amém. Gente, agora vem aí o T-Minha Campo. A Bíblia que fica no nosso caminho Não tem quem te ajude O Rato Jam Rato Jam Rato Jam Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.